Atenção pais e responsáveis, neste sábado, a Capital inicia a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. Na mesma data, acontece o dia D de multivacinação, com o objetivo de atualizar a situação vacinal da população de até 15 anos. Ainda neste sábado, a SMS promove o Avança Saúde Criança e Adolescente. A ação reforça a importância dos cuidados nos diferentes estágios de desenvolvimento desta população. Todas as unidades da rede estarão abertas. A Lozana Sul, na terça-feira, 16, foram entregues dois novos centros de atenção psicossocial, um infanto-juvenil e um adulto. Ambas as unidades ficam no Jardim São Luís e funcionarão 24 horas. Além disso, o CAPES Infanto Juvenil 3 Santana, esse na Zona Norte, ganhou novas instalações e a equipe da unidade foi ampliada. E 60 enfermeiros da rede municipal serão capacitados para a coleta de exame laboratorial de monkeypox. Em parceria com o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a atividade vai habilitar esses profissionais para que eles possam levar para cada região da cidade o procedimento correto que permite realizar o teste para diagnóstico da doença. Todas essas informações podem ser encontradas no nosso portal.